Muitos transtornos e nada de soluções dos problemas. No Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, moradores de uma rua convivem com a falta de pavimentação, com a poeira, tem lama, esgoto, a peste, meu amigo. É esgoto escorrendo pela via, tem ainda a infestação de mosquito. Lá vem bronca da comunidade aqui no Balanço Geral Manhã. Você vai conhecer agora o endereço deste problema. Exatamente, porque ali em Aragão, esteve no local para ouvir os moradores. Fabinho, nessa câmera, fecha aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Ó, não tem erro não. É que se eu não balançar o papel aqui, vai encher de mosquito. Não tem nem como fazer essa reportagem. Nós estamos na Rua 5, loteamento São Braz, no Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Aqui, ó, o mosquito é durante o dia, durante a noite, o tempo todo. A rua é desse jeito aqui. E o problema, segundo os moradores, é que consta como pavimentada. Cadê a pavimentação? Do lado de lá, a gente tem a Rua 12. Eu continuo balançando o papel aqui. Do lado de lá tem a Rua 12, que lá sim está calçada. Desse outro lado aqui, a Rua 13, os moradores aqui esperando para falar com a gente. Agora, difícil é conseguir fazer uma reportagem desse jeito aqui, ó. Com mosquito entrando na boca. Vamos para cá, meu povo. Chega aqui para a gente conversar. Que aqui, continuando na Rua 5, ainda tem esse problema aqui do esgoto, ó. O canal aberto, desse jeito aqui, trazendo aí muitos transtornos para os moradores. Dona Beatriz, chega para cá para a gente conversar. Vamos ver se a gente consegue falar. Fica aqui do lado da sua rua para a gente mostrar a situação que está trazendo aí muitos transtornos. A senhora com um bebezinho, né, de dois meses apenas, está sofrendo aí com mosquito, com os transtornos da poeira também, que é muito. Hoje caiu um sereninho, está um pouco molhado. Mas quando não chove, é aquela poeira danada. É uma poeira danada e essa canal aí tem bastante rato. Ninguém aguentava mais de noite, só vê os ratos caminhando. E à noite é só muriçoca, ninguém aguenta. Minha filha só vive picada e ela ficou 14 dias internada no Santo Isabel com problema de cansaço. Olha aqui, parece que está melhorzinho. Agora, quando chega ali, é um mosquitinho danado que a gente mal consegue falar. Isso é verdade mesmo. Ninguém aguentava mais não. Muita muriçoca, nunca mais passou o carro fumacê por aqui. A senhora estava me dizendo que consta como calçado essa rua. Na prefeitura está constando que aqui é calçado, sem ser. Seu Ailton, muitos transtornos por conta dessa rua aqui? Está ruim, está ruim mesmo. A rua está péssima. E a gente é quem sofre aqui, a população, né? É quem sofre, as crianças. Tem gente, tem uma criancinha ali, é doente. Pegou um sarampo e uma coceira danada. É uma dessas bactérias, desses mosquitos, rato. É tudo, tudo que não presta tem aqui nessa rua. Nesse outro trecho aqui da Rua 5, a bagaceira continua, né? Daqui para lá, a bagaceira continua. Não passa, tem vez, quando chove um pouquinho, sol não passa carro. Agora mesmo ali embaixo não está passando mais carro. Passa por dentro das lamas ali, por dentro do esgoto. O esgoto das casas é tudo pelo meio da rua, os outros pisando por dentro. E aqui, sem a ratavena aqui como é. Bastou um sareninho, está essas bolsas aqui? Bastou um sareninho, está assim, hein? Cheio de... E aí, tudo é esgoto. Tudo é esgoto. Você vê o esgoto, o buraco mesmo aí, as águas, pô, de força, de tudo. Toda a Rua 5, o problema começa lá onde a gente iniciou a reportagem. A Rua 5 toda aqui é desse jeito. Sem pavimentação. Quando está com sol, é poeira. Quando chove, é assim. Essas postas o tempo todo, como o senhor Manuel disse, tem um trecho ali que nem carro passa. Dona Josefa, chega aqui. Como é? A gente estava ali, ali para frente parece que um mosquitinho é pior. Se é assim durante o dia, quando é a noite? Eu sei dormir, sossegado aqui dentro. Nesses televisões, nem nada. Só os mosquitos estão tocando a gente. E tudo é dessa aqui, dessa valeta. Esse canal aí aberto. Aqui tem muita fecha, mas está assim, você está vendo. E a poeira que sai dessa rua aqui? Vamos caminhando para o lado de cá para a gente mostrar aqui. Porque tem mato aqui assim do lado, a rua sem pavimentação. Hoje serenou, está um pouco batido assim a terra, mas quando o sol esquenta, que abre aí a poeira, ninguém aguenta, né? Você fica quieto na rua. É a poeira toda dentro de casa e a móvel suja, tudo suja. As crianças começam a se respirar, a expiração das crianças, a coisa fica assim. Vocês querem melhorias aqui? É, porque está com muita calçada, não está. Calçada aqui não tem desgoto. Vocês fizeram a rua assim, é desgoto, né? Desgoto não tem. Até lá no final vocês veem. Tudo assim a rua. Obrigada então pela sua participação. A gente continua aqui mostrando. A rua 13, essa que passa aqui. A rua 12, vamos girar, a múmia, passa ali do outro lado. As duas foram calçadas. Esse pedacinho de rua aqui, que é a rua 5, é desse jeito aqui. E eu continuo aqui, vou terminar assim, porque senão eu vou engolir muriçoca aqui, viu? Loteamento São Braz, do Marcos Freire 2, Aline Aragão. Deus é mais, viu? Aí ninguém merece. Deus é mais.